O que acontece... O que é que acontece? Eu estou indo por uma hora. Vão ver... Hã conscience. Eu acho que você não olha nada. Mas eu acho que eu geralmente... Hum... É isso mesmo... Eu acho que é isso mesmo... Eu tenho que ir ao mesmo tempo... Mas... 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 O que é isso? É... 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 Pessoa é... 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 E... Esquexture... Ou tanto... Lair... Porque são... É... 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 ículos têm Neden... Mas eu... Eu... 赤... Então, o que é que está acontecendo? 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 O que está acontecendo? O que é 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 que está acontecendo? O que está acontecendo? O que é que está acontecendo? O que está acontecendo? O que está acontecendo? O que está acontecendo? O que está acontecendo? C... 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 C Você tem que fugir! Mas... Mas... Não é o suficiente! Obrigado, Tsuji-kun! Tsuji... 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 eigenlijk não so... Tsuji... Tsuji... L pares de星 os peoran... Tsuji... 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 O que é isso? Tchumamu! Uau! Tchumamu... 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 O que é isso? Eu acho que não é isso. Eu fiquei驚itando com a gente quando a gente conversa com a gente. Eu fiquei cansado de dormir logo, mas eu tenho muitas coisas que não precisam pensar. O que é isso que eu preciso pensar? Pretty much the entire game is self-explanatory, you don't even need me doing it. I mean, I'm like, sitting here online shopping right now while I'm so-called playing this day. I'm not even reading it because it seems like I spent three hours sitting around and... I'm not that important, to be honest. They should have made it into cutscenes, then I would be watching it closely. And you know, when they did that with Xenosaga, that was in the... 2003... 2000s, yeah, I think it was 2003. So we're in the year 2022. I mean, yeah, this was released in 2022. So we're in 2022 and... That's 20 years later and can't even compare to 2003? I was like, that's impossible. You've been sleeping well, right? Well... There were a lot of things yesterday. Ah... That's amazing. Asahi, I'll see you in the middle of the morning. This school is really a廃墟. I'll see you in the middle of the morning. I've fought with such a monster, right? I... I'm... 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 I'm losing on the... I'm losing on the... I'm losing on my mind. Right now, I'm looking at Digimon shirts to buy. All the Digimon shirts... All the Digimon shirts... All the Herb... All the Digimon Shirts... ...Ava... Oh, Ryo, você está aqui. Não, não é? Estou loucada com essa situação. Vocês são loucados, não é? Bem, Ryo, você está sempre em casa e desculpando, e está dormindo. O que você está?! Por favor, todos os acordos estão aqui, então eu vou me perguntar sobre isso, mas... Então, ontem todo mundo foi muito difícil de... Então, todos os dias estão cansados de barran-9. Por favor, por que TACUMA está aqui? Sim, sim, sim! Por que, por que a GOMON está aqui? Por que você está aqui? Por que você está aqui? Não é nada. Aoi-sempai, a Liao-sempai, por favor! F... Como assim, não te chamo os senhores. Eu... Eu... Não sei assim, não sei... Mas eu não vou para vocês, e não vou para vocês, não é o器. Eu não sei... Sim, sim, sim. Então, Aoi, você é? Hum, desculpe. Eu não estou com certeza de que você possa fazer o que você está fazendo. Você está com certeza? Isso e isso é diferente, certo? Não tem nada de isso. Aoi é gentilha e ser honesta, e você está com certeza de que você está com certeza. é E aí 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 Então, vamos lá. Sim, sim. Bem, eu vou ver o que eu gostei do que eu gostei. Sim, sim. Vamos lá. Ok, eu vou deixar isso aqui, e eu vou voltar.